Começa na próxima segunda-feira, dia 22, a primeira fase das matrículas para alunos da rede de ensino de Aracaju. Nesse primeiro momento é para quem já estuda em alguma escola da Catau e deseja ir para outra escola da rede. A nossa repórter Aline Aragão volta e tem mais informações. Aline, é com você. É isso mesmo, Tamires. Na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, alunos, pais ou responsáveis devem acessar o sistema da matrícula online para fazer esse processo de confirmação de reserva de vaga. Como você falou, é o momento para aquele aluno que já estuda na rede municipal, quer mudar de escola, fazer a sua matrícula. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, que já está aqui com a gente. Esse momento, matrícula online, como é que o aluno ou responsável deve proceder? A partir da segunda-feira, bom dia. A partir da segunda-feira, 7h30, mesmo horário para todos os alunos. No site da Prefeitura, www.aracaju.se.gov.br, barra matrícula online. O pai e mãe é o responsável que desejar transferir seu aluno de uma escola para outra. Ele vai lá no site da Prefeitura, escolhe a escola, vê a quantidade de vagas para o ano que ele desejar e clica lá na fase reserva do seu aluno. É importante frisar que dias 22 e 23 é o aumento de reserva de vaga. O que é que isso significa? Significa que eu não vou, preciso ir para a escola às 5 da manhã, às 6 da manhã, dormir na escola, fazer fila para garantir a minha vaga. No mesmo horário, todos terão acesso aos quantitativos e após a confirmação da reserva, após feita a reserva da vaga no site da Prefeitura, o pai ou a mãe vai na escola e leva a documentação. É importante a gente colocar isso, deixar bem claro, né? Pelo site ele vai fazer a reserva, vai entrar com os dados, com as informações para reservar aquela vaga. Lá mesmo no site já vai gerar um agendamento, que é o momento em que ele vai na escola para levar toda a documentação. Ele vai na escola para levar toda a documentação. E nós, para atendimento melhor à população, sobre esclarecimento, sobre qualquer dúvida, o processo é o mesmo, o mesmo de todos os últimos 3 anos. Ele não mudou. Então, já é um processo que os pais da rede municipal já conhecem. Mesmo assim, nós colocamos um calcente, como colocamos todos os anos. Então, o calcente, o número 3179-1538, o 3179-1574 e o 98106-2969, todos os pais podem ter acesso a um calcente, ele está de plantão durante todo o dia, para tirar todas as dúvidas dos pais. Informamos também que as escolas, e no site da Prefeitura tem o telefone, endereço de todas as escolas, também estão disponíveis para explicar os pais todos os procedimentos. É importante dizer, pais, alunos, responsáveis, não devem ir para a escola neste momento. A matrícula é online. Esse sistema trouxe, né, essa vantagem muito boa, acabou com aquela fila que a gente via nessa época do ano. A gente estava fazendo reportagem na porta das escolas, das creches, e tinham aquelas filas lá. Deu mais dignidade, né, o processo. Com certeza. Então, faz nesse momento, segunda e terça-feira, reserva a partir das 7h30 da manhã até 5h da tarde, através do site da Prefeitura, matrícula online. Eu vou pedir, secretária, para a senhora repetir, por favor, os telefones, para que a pessoa possa ligar, no caso de alguma dúvida, ter encontrado alguma dificuldade. O sistema é o mesmo. Os pais já conhecem. Os pais já conhecem, os pais da rede já conhecem. Então, assim, mas tem qualquer dúvida, tem qualquer questionamento, liga para o nosso calcente. Nesse período de matrícula, o nosso calcente está ligado, né, e nós recebemos e orientamos muitas mães. Então, é 3179-1538, 3179-1574 e 98106-2969. Esse último também é o WhatsApp. Então, eu estou trabalhando, não posso ligar, não posso falar. Manda o WhatsApp que a gente recebe e devolve a resposta. E lembrando também, lá no sistema vai ser gerada a data que ele vai comparecer à escola para poder levar a documentação, que é importantíssimo anotar toda a documentação que é preciso levar. Que está disponível no site da Prefeitura toda a documentação necessária. É importante reforçar que no sistema eu faço a minha reserva de vaga. A confirmação, a efetivação final da matrícula, só quando o pai leva toda a documentação na escola. Cecília, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui. A secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite, trazendo essas informações sobre o processo de matrícula que começa na segunda-feira. E atenção, Tamires, alunos novos que querem ingressar na rede municipal, a matrícula começa no dia 1º de março. Pois é, muito bem lembrado. Obrigada, Aline Aragão, pelas informações muito bem explicadas. Então, esperamos que os pais aí possam correr, se apressar para concluir todo o processo. Aline, obrigada, bom trabalho para você.